Bom dia gente, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, então eu tirei as almofadas, as capas, as almofadas, a capa do sofá, tudo pra lavar, já tá na máquina, vou ter que colocar pra lavar e pra secar, porque hoje a previsão é de chuva, então coloquei as roupas, tem roupas também lá, pra lavar, tudo secar, pra ficar cheirosinha a sala. Já apliquei o meu produto antibacteriano de superfície também, pra dar uma higienizada ali na sala, né? Meu cafezinho agora tá pronto, vou tomar café. Acabei limpando a garagem ali, acabei estendendo louco, acabei fazendo várias coisas de manhã sem tomar café. E a gente precisa primeiro tomar café, né? Primeiro tomar café. Então vou tomar meu cafezinho. Minha dieta da nutricionista lá não tá pronta ainda, então eu vou tomar o meu café como sempre tomo. Café, pãozinho integral e alguma coisinha ali pra passar no pão, a geleia, alguma coisa assim. Estou aqui preparando o almoço, tenho aqui, ó, frango. Esse aqui é frango desfiado, peito de frango com molhinho de tomate, daí eu faço, ele fica com uma pastinha assim de frango, agora eu vou fazer um novo aqui. E eu tenho aqui legumes, tenho repolho que eu fiz ontem, tenho arroz e feijão. Então esse é o seu nosso almoço. Tem pão francês? Tem, tem pão francês. A galera tá querendo comer pão com ovo. Pão francês com ovo. Quer um pouquinho de frango junto, filha? Não. Não? Não, tá só com ovo. Pão francês com ovo, fica uma delícia. Eu já comi. É que o vô e a vó, eles faziam pra gente. Deram, era uma delícia. O vô e a vó cozinha? É. Qual vô e a vó? Tem dois, quatro vó e vó. O outro da família do pai. A vó, mas a oito é pra cá. Ai, gente, feliz dia das mulheres pra todas que estão assistindo este vídeo. Este vídeo é numa sexta-feira, dia 8 de março de 2024. Tem certeza que vai ter um sapão com ovo? Não vai ter mais nada, um franguinho junto, alguma coisa assim? Hum, não. Mas ovo já é saudável. E brócolis? Quer um brócolis junto? Não. É. Não. Então, gente, eu provei aqui o pão com ovo e o ovo. E a nota que eu vou dar, gente, vai ser 10. Apesar de o pão tá bem gostoso e também o ovo tá assim, gostoso. Eu dou 10 de 10. 10 de 10? Uhum. Tá bom, gente. Pelo menos ela tá comendo. Ó o pratinho do Gabriel, bem saudável. Legumes, arroz, feijão, franguinho. Não, eu coloquei só um pouquinho de legumes, né? Não, eu coloquei só um pouquinho de legumes, mas tem que comer. Gabriel, não. Precisa comer legumes, Gabriel. Vem cá. Esse aqui é o meu pratinho, arroz, feijão, legumes e couve. Tá tudo certo. Gente, a minha mãe... Aí ela fala, ai meu Deus, ela não come proteína. Não, gente, eu vou tomar o whey depois. Depois eu tomo o whey e tá tudo certo. Eu não como nenhum tipo de proteína, assim. Só o feijão tem proteína, né? É. Então, a... A nutricionista falou que vai ser um desafio porque eu não como ovo, não como proteína nenhuma. Vamos ver qual é a dieta que ela vai pensar. Então, vou colocar pra fazer aqui a carne moída já pra hoje à noite. Porque se eu deixar pra fazer a noite, eu acabo se crescendo, acabo não ter o tempo. Então, eu já coloco pra cozinhar agora. E daí ela fica... A palhela, ela mantém, né? Na temperatura. Mantém aqui na temperatura e... E tipo... Ela... A palhela faz a carne pra mim e deixa ali. Vou temperar com sal. Vou colocar um pouquinho de açafrão. Pouco de páprica doce. Perguntaram como é que eu sei o nome dos temperos. É... Pra tanto tempo que eu uso e que eu mexo com esses temperos aqui. Esses dias eu até tinha parado de usar. Tava usando uns mais... Uns industrializados. Porque no mercado, esses temperos aqui, eles são muito caros. O industrializado, né? A gente... Não era tão industrializado. Você era... Mano, não. Você tem que botar matos, você acha que não faz mal. Mas aí como eu tava indo só no mercado, não tava indo na verdadeira, eu tinha comprado no mercado aquilo que tava ali disponível, né? Mas aí, como eu fui na verdadeira essa semana, daí eu renovei aqui minhas fontes de tempero. Então, eu conheço eles. Isso aqui é cebola granulada. Eu conheço de usar, né? De usar bastante. Mãe, tô me dando pra você. É aqui, mãe, na entrega. Ai, tô indo. Chegou minha encomenda ali, chegou o tênis. O cara me chamando, me chamando. Eu não tinha, eu não tinha escutado ele me chamar. Aí ele começou a me ligar aqui no celular. Quase que eu perco, gente. Quase que eu perco a minha entrega. Vou colocar uns tomatinhos junto aqui. Um de água, tomatinho. Agora eu vou fechar e vai ficar pronto. Ele vai ficar pronto sozinho. E vai manter a temperatura... Vai desligar a panela e vai, tipo, manter uma temperatura que fique só aquecida. À noite eu já vou ter carne moída prontinha, certinho, tudo bonitinho ali. Ah, deixa eu mostrar pra vocês meu tênis novo. Eu, na semana do consumidor lá, aquela Netshoes, tá? Tinha umas promoções boas de tênis. Espero que sirva. Eu comprei, eu calço o número 34, mas eu comprei 35, porque no inverno a gente usa com meia grossa, né? Aí a gente compra um número a mais. Apesar de que o tênis que eu tenho é o número 33. E tá um surto legal em mim, mas... Comprei dois números a mais, né? Tomara que a forma não seja muito grande. E até pequeno mesmo. Aquele tá laranja no site, parece que eu tinha olhado que era rosa, mas o laranja é mais bonito. Paguei R$99,00, gente. Baratinho, né? Bem leve. Eu gosto de tênis leve. Também tem que ser bem leve o tênis. Se for meio pesado, eu já não gosto. Eu gosto de tênis leve e com a sola, assim, um pouco mais retinha. Não gosto de tênis com sola muito grossa, pesada, essas coisas assim. Então, gente, nem sei se tá gravando certinho. Estraguei minha máquina. Minha máquina fotográfica. Minha máquina, essa máquina que eu uso pra gravar, eu estraguei. Ela caiu uns parafusinhos ali. Já tava caindo e caíam uns parafusinhos pequenininhos e eu não consegui achar. Então, agora eu tô... Deixei a Rafa pra fazer o exame médico. A Rafa, ela já vai contar, gente. Calma, calma, calma. Agora eu tenho que ir lá achar um lugar pra arrumar essa máquina. Já peguei o endereço aqui e vou levar lá. Porque se eu não arrumar agora, vai estragar de um jeito que não vai mais ter câmera pra gravar vlog. E o meu celular é horrível pra gravar. Então, eu tenho que arrumar isso logo. Então, gente, consegui arrumar a câmera. Graças a Deus, quase que eu fico sem visor. Tava caindo o visor da câmera. Porque a minha câmera era aquela que vira o visor assim, né? E o visor tava caindo e podia arrebentar o flat. E o cara falou que se arrebentasse o flat era bem difícil de consertar. E muito caro também. Então, eu poderia jogar a câmera fora que não ia funcionar direito. Agora, gente, eu estou indo lá buscar a Rafaela e já vamos conversar. Tchau, tchau. Gente, olha a mudança. Vai acontecer uma mudança na vida da Rafaela. Conta, eu tô igual já que ele ia apresentador de televisão, né? Pera, 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 pera. Pois é. Não, conta, Rafaela. Não é tudo isso, só que eu vou começar a trabalhar. Ela vai começar a trabalhar. É o primeiro emprego dela remunerado, né? Antes ela tinha... Vamos ali no drive-thru do Mac, porque ela merece um Mac, né? Então, a outra vez que ela tava trabalhando antes... É que não foi a trabalho. Era, não era trabalho, era estágio, né? Agora ela vai começar no trabalho de verdade, vai ganhar um salário. E, gente, o melhor vai trabalhar meio período só. A gente nem... Ela não estava procurando emprego, mas a gente sempre falava, meu, ia ser tão bom, né? Porque a gente pensou, meu, é muito difícil arrumar um emprego assim, meio período, né? E ainda mais, assim, só mais na parte da manhã, que era a preferência, porque da tarde ela estuda e tal. Daí, não, ah, vai ser difícil, seria difícil, né? Mas a gente pensava, ah, ia ser bom, né? Ah, ia um sonho, ficava, né? Naquela. E daí surgiu uma oportunidade, assim, tipo, surgiu do nada, assim. É que é a patroa dela, que agora ela vai ter a patroa. Ah, a patroa é feia. A chefe. A chefe dela, ela é cunhada do meu irmão, é a irmã da minha cunhada. Eles têm uma empresa, e era sempre ela que fazia tudo sozinha ali, a parte administrativa toda, ela que fazia sozinha. E como ela tem um filho pequeno, assim, dá trabalho, né? Fazer a parte, assim, de uma empresa, tudo sozinha, eles têm funcionários, tudo. Então, ela precisava de alguém pra estar ajudando ela, né? Pelo menos um período, assim. E daí, ela contratou a Rafaela. A Rafaela se dispôs, falou que poderia. E é bom porque ela conhece, né? As duas se conhecem e tal. E já vai ter o uniforme e tudo. Bem legal, né? Daí é bom que ela não vai mais trabalhar sozinha, que ela vai ter ajuda, né? Só que ela vai ter que ensinar tudo a Rafa do zero. É serviço de escritório, assim, é tirar nota. O que mais que tu vai ter que fazer lá? Orçamento. Orçamentos. Ah, não precisa de quatro. É, não precisa de tudo o que ela vai fazer. Ela vai fazer serviço administrativo, assim, né? Assistente, assim, de serviço administrativo. Assistente de escritório. É, assistente de escritório daí. Ela vai arrumar um emprego legal, tipo, não é tão longe da nossa casa. Então, ela vai de ônibus, vai voltar de ônibus e, tipo, vai ter a vida dela, vai ter o salário dela. Né? E vai ter o dinheirinho dela pra comprar o Mac, pra comprar a Coca. Pra sair com as amigas, pra ir pro cinema. É que a idade da Rafa já é uma idade, assim, que é legal, né? Trabalhar e ter o próprio dinheiro. A gente sabe que quando ela for passar, né, em medicina veterinária, o ano que vem, se Deus quiser, ela vai ter que trabalhar o dia inteiro, daí sim ela não vai poder, né? Eu vou, não, vou estudar o dia inteiro. Vai estudar o dia inteiro e daí não vai poder trabalhar, aí ela vai depender mais da gente, né? Mas, enquanto isso não chega, tipo, esse ano ela pode ir fazendo um pé de meia, né, filha? Vai guardando dinheirinho todo mês pra quando tu estiver fazendo a medicina veterinária, tu ter um dinheiro também, né? Porque a gente tem os gastos, né, gente? Tipo, nós somos mulheres, a gente gasta bastante, com bastante coisas, então. Teve uma pessoa que você perguntou aqui. Ah, eu tinha vontade de ser pai de menina. Dá trabalho ser pai de menina? Compensa? Aí eu achei engraçada a pergunta, daí eu perguntei pro teu, Adão, o que que tu acha? Ser pai de menina compensa dele? Não, dá muito gasto. Menina dá gasto, gente, muito mais gasto que menina. Você vai ver o guarda-roupa do Gabriel. O guarda-roupa do Gabriel cabe num negocinho só. O delas, é aquele guarda-roupa de casal e ainda tem mais um tanto de roupa dela, da Rafa, no guarda-roupa do Gabriel. O guarda-roupa do Gabriel é... É metadeirinha e metadeirinha do Gabriel. E ela ainda tem outro guarda-roupa de casal. Então se a menina compra mais roupa, é acessórios, é maquiagem, é tudo. Então menina gasta mais, né? Quem quer ser pai de menino aí já fica sabendo que menina gasta mais. Então, bem mais do que menino. Então é isso, gente. Que bom que ela vai ter o trabalho dela. Vai trabalhar das 8h ao meio-dia, né? Das 8h30. É, 8h até o meio-dia e 15h. Das 8h ao meio-dia e 15h. Vai ter 15 minutos de lanche. E é isso. Daí a tarde ela vai estudar. E a vida dela vai ficar um pouquinho mais corrida. Mas vai ser compensador. Trabalho é sempre compensador, gente. Eu trabalhei desde os meus 16 anos. 16 anos podia fazer a carteira de trabalho. Eu fiz carteira de trabalho e já fui procurar emprego. Trabalhei em cada coisa que vocês nem imaginam. Eu já trabalhei de tudo. Barbie Profissões. Já trabalhei de tudo que vocês podem imaginar. No início, assim, quando a gente não tem experiência. A única coisa que aparecia quando eu era adolescente era de lanchonete, de cozinha, de cafeteria. E eu era péssima pra isso. Eu vivia queimando as coisas. Enfim, péssima, né? Aí até que eu fiz o técnico em recursos humanos. E aí consegui, né? E passei também num concurso público. E daí consegui trabalhar, assim, aonde eu me identificava mais. Que era de escritório também. Porque a gente que é meio, né? Cada um tem seu dom, né, gente? O meu dom, assim, nunca foi muito de fazer as coisas de cozinha, assim. Eu queimava amendoim. Trabalhei uma vez no negócio de fazer amendoim e queimava os amendoim em tudo. E era na entrada do shopping. Então era só aquele cheiro de amendoim queimado pelo shopping. Eu durei um mês. A dona gostava muito de mim. Porque eu era legal, né? Ela gostava de mim. Mas ela tava com dó, assim, de me demitir. Ela pagou um treinamento pra mim, pra eu fazer, pra eu fazer amendoim. E não funcionou. Eu continuei queimando amendoim. Aí chegou uma hora que ela disse Ai, acho que não tem como. Acho que não é o teu talento. Eu falei assim, não é o meu talento mesmo. Aí nunca dei certo nesses negócios. Meu negócio é mais mexer com papel, mexer com computador. Com essas coisas assim. Eu sempre amei mexer com papel. Escrever, digitar, mexer. Sabe? Essas coisas assim de arquivo e tudo mais. Então eu me achei no RH. Então era a minha área. Cada um tem o seu talento, né? Então, gente. Chegamos em casa. Agora eu preciso fazer o quê? Preciso terminar de limpar a casa. Porque quando eu saí de casa, eu tava limpando aqui em cima. E não deu tempo. Então agora eu vou terminar de limpar aqui. E... Daqui a pouquinho já tem que ir lá buscar as crianças. Depois tem que ir buscar o Dan também no serviço. Hoje à noite as crianças vão pra casa dos meus sogros. Então... Ai, aqui tá tudo arrumadinho. Falta só passar um pano aqui, limpar o chão e beleza. Pronto, gente. Tudo certo. Acabei de buscar as crianças na escola também. E daqui a pouquinho... E a nossa bolsa? Que bolsa? Tá pronta já? Tá ali. A bolsa pronta pros avózinhos buscar. Olha, eu lavei tudo. As capas da almofada. Tá tudo limpinho, lavadinho. Cheirosinha. E o outro foi lá já em cima, né? Ah, mãe. Eu... Tchau. Tchau. Vai levar no celular. Rafaela, tá. Vai levar no celular? Preciso levar no celular. É, vem aqui que vocês vão levar mais aí. E é isso, gente. Vou terminar o vídeo por aqui. A novidade que a gente tinha pra dividir é essa. A Rafaela arrumou um serviço, um trabalho, né? Um emprego de meio período. E aí de manhã ela vai trabalhar. Já vai começar na segunda-feira. Vai ser o primeiro dia de trabalho dela. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da novidade. Beijo. Tchau. Até segunda-feira. Bom final de semana pra todo mundo. Curta o vídeo pra me ajudar, tá? Não esquece. Tchau. Tchau. Tchau.